A Rússia apresentou nesta quarta-feira um plano para reduzir as medidas de restrição contra a Covid-19. São três etapas que vão ser aplicadas nas 85 entidades federadas do país, dependendo do desenvolvimento da situação em cada uma delas. Em cada etapa, a lista de espaços públicos onde as pessoas podem entrar em contato será ampliada, de acordo com os serviços de defesa ao consumidor. A estratégia foi apresentada em uma reunião por teleconferência com o presidente russo Vladimir Putin, funcionários do governo e outras autoridades. Na primeira fase, crianças poderão sair com os pais para caminhar e os esportes individuais serão liberados. Algumas lojas e serviços funcionarão, mantendo sempre o distanciamento social. Na segunda fase, grupos familiares poderão caminhar e será permitida a abertura de lojas maiores, mas com restrições no número de clientes. Já na última fase, os parques serão abertos e será liberado o funcionamento de empresas, as aulas serão retomadas nas escolas e os hotéis e restaurantes serão reabertos. As decisões sobre a transição de uma fase para a outra serão tomadas pelas autoridades regionais, mas devem depender da situação epidêmica específica em cada entidade federada. Nas últimas 24 horas, foram registrados 10.559 novos casos do novo coronavírus na Rússia e 86 mortes. O número total de infecções é de 165.929 e o de mortos, 1.537.